Salve Stalkers! Hoje sai uma notícia que não se sabe se é verídica, mas achei melhor mostrar a vocês. Será que vazou imagens de Stalker 2? Eu sou o Chozen e bem-vindos ao canal Let's Talker Brasil! Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Segundo alguns sites e fóruns, vazou o que supostamente seria imagens do Stalker 2. O homem que se apresenta como Freelance da empresa GSC enviou essas imagens, que seria da versão alfa inicial do Stalker 2. Ele enviou essas imagens para diversos sites. Bom, depois de uma pesquisa, descobri que essas imagens não são do Stalker 2, mas sim do Chernobylite. Em uma publicação no Instagram, eles comentaram em adicionar mais uma área ao projeto Chernobylite. Não foi dessa vez, mas logo logo sairá algo. E esse foi o vídeo pessoal, se vocês gostaram, deixe aquele like e se inscreva no canal. Caso queira ajudar o crescimento do canal, links na descrição. Obrigado pessoal, até a próxima! E até a próxima!